Quer ver caminhoneiros felizes e os caras ficam falando em rádio É o amor entre os Cataina e o Paranaense e o Gaúcho? O amor entre os Paranaense e o Cataina e o Gaúcho na rádio é a coisa mais linda Meu Deus do céu Nada a ver rapaz Nada a ver Não é fris de trem essa porra aqui que tem que andar só no fris ali cara Falou o que é, se não sabe o que eu não tenho que falar fica quieto Olha, olha Tiozinho ta brabo Eu espero trindadinho e tal Eu entro morrendo com um pouquinho de nota ali escondido mesmo, olha a nenê Fala rapaz, não sabe o que tu fala, passa toda hora e não sabe o que ta falando Só piralha Ta errado vei, ta errado Agora esse caminhão vai ficar na direita só por causa dos botes que ta Vai chegar na fila lá em Curitiba Ah, três de trem, vamos fazer agora, olha Bate Deixa ele esse do varal, não tem medo dos botes, não pode ver botes Opa caia, arrumou ela Será que deu um acidente na serra ai, ta tudo trancado ai, deve ser nada né É, ela esbarradinha na traseira da carreta ai, segundo a repara do estágio Ah, deu uma carreira ali em Curitiba A traseira caiu todo ali, deram a repara do estágio Hehehehe Esse povo é foda A pidade폰 A pedeila A pede период Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver a pancada do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL